Campeonato Brasileiro Já o Tele só trouxe ao Rio três titulares Zete, Adilce e Ronaldo O São Paulo quer mostrar serviço Parte para cima, primeiro com Macedo Gilmar Abafa Logo depois de novo Macedo, desta vez uma cabeçada Vale a pena ver outra vez, não? Flamengo chega na área do São Paulo Fazendo linha de passe, acompanhe só Mas não dá em nada Não pense que é replay não, não é Este é o lance parecido, também não deu em nada Quinze minutos Adilson erra a cabeçada e mete a mão na bola O juiz José Mocenita em cima e marca Gaúcho aplaude Rogério, prepara, manda Zete e engole um frangaço Conta aí como é que foi Zete Um chute forte, a bola veio cheio de efeito E na passada Da hora que eu tentei voltar, minha perna esquerda escorregou E ficou difícil de fazer a defesa Acho que ele não esperava O efeito da bola, que foi muito forte Com muito efeito E ele foi para o canto, ela fez a curva e voltou Só está faltando, a gente vê de novo, né? Então vamos lá Vamos lá, por trás É Zete, vacilou geral mesmo Festa da torcida no Flamengo São Paulo não se entrega Macedo cruza Cuca pega de primeira Repara esse lance Charles cruza, Gaúcho tenta dominar O lateral Vitor dá o maior empurrão Mocelin estava em cima e só não marca o pênalti Porque não quis Agora é a vez de Rinaldo jogar para o Abafa Pia falha, Macedo cruza Cuca, mete a Cuca Macedo faz um carnaval no mês de festa junina Você quer ver só? Olha aí, ó Olha o Macedo Ele deixa três da saudade Ele passa para Suélio e recebe na frente O carnaval não para não Rogério também dança e na conclusão Gilmar Spalma e KT puxa Charles Falta Mais uma vez O final do bairro do Macedo e o puxão do KT Que sufoco, hein? Primeiro tempo já era Jogo da Eco tem que ter chefe de estado Mulher bonita O pessoal aproveita o intervalo para um pipizinho Vai começar o segundo tempo Alô, você Tá bom Vamos lá, o Flamengo desperta Marquinho passa para Gaúcho Ele dorme no ponto Júnior dá um toquinho Charles chuta para a defesa do Zed Este lance só vale pela bela jogada do Charles Olha só A zaga alivia No finalzinho O Flamengo segura o resultado E Júnior quase entrega o ouro Gilmar salva a pátria Com essa, Carlinhos penteia até a cabeleira Para alívio da nação rubro-negra José Mocelin encerra o jogo Capitão Júnior levanta a taça Rio 92 No grupo A A torcida faz a festa iluminada Por esta tremenda lua Que pintou no Maracanã Elivelton lança Miller chuta Acompanhe só Regis defende No rebote Raí mata bonito E toca para Miller São Paulo 1 a 0 Gol de Miller Aí está o Miller fazendo o gol Reveja, reveja Por trás Olha o toque do Raí Controu o Miller livre E o Miller levantou os braços O Vasco fica desarrumadão Torres tenta sair jogando Entrega nos pés de Elivelton O ponto avança E chuta prensado com Torres Na sobra Miller Vem sem jeito Faz São Paulo 2 a 0 Reveja Olha aí Olha aí Olha aí O Regis foi Mas não alcançou A torcida comemorou O Vasco reage com essa falta cobrada por Luiz Carlos Vinc Zete segura Depois foi a vez de Bebeto colocar para Zete espalmar Luizinho lança A defesa do São Paulo bobeia Edmundo faz o primeiro do Vasco Vamos ver outra vez São Paulo 2 Vasco 1 Gol de Edmundo Chegou na boa o garotão Vasco tinha pressa O São Paulo chega com Cafu cruzando na área Regis espalma Olha só Na sobra Ivan manda um balaço Essa passou raspando Vamos ver outra vez Olha só o chute Ai Ai Aí veio o segundo tempo E o São Paulo com tudo nesse chute de Cafu Aliás o Cafu está em grande forma Regis defende É a vez do Bebeto dar o troco Vamos ver o que o Zete vai fazer com ela Vai lá Bebetão Zete Virou Olha o São Paulo outra vez Ronaldo na esquerda Ele cruza Olha o Raí Ele manda bem É esquisito né Pra fora Bismarck ganha no meio E lança Edmundo O Edmundo lança o Bebeto Aí foi só escolher o campo Olha só o passe pro Bebeto Demais Reveja A bola passa entre as pernas do Zete Reparem só E o Bebeto vibra Vibra muito com o empate O décimo sete no gol dele Na artilharia do campeonato O Vasco ainda teve essa chance com o Eduardo pela esquerda Mas não deu Ficou só o empate mesmo São Paulo 2 Vasco também 2 Santos e São Paulo também tem o primeiro gol Uma cobrança de falta Bola tocada pra Ivank Bate de pé esquerdo Demais Olha aí De novo 1 a 0 São Paulo Grande gol Olha Comemorar pode Mas não esqueça Quarto separado Olha aí O Santos não desanima No finalzinho do jogo Finalzinho Serginho Cruz Almir mergulha Pra empatar o jogo E o Almir sai louco da vida Comemorando Como se não houvesse amanhã De novo Pra você O golaço do Almir Acompanhe por trás Por trás é bom de se ver Não é não? Olha aí Santos 1 São Paulo 1 Placar final Um gol de empate Um gol da empate No ataque de São Paulo Antônio Carlos acerta a trave E na volta ele mesmo O terror Macedo faz 1 a 0 7 Bismarck 9 Edmundo E número 10 Bebeto O técnico é Nelsinho O São Paulo vai tentar ser o primeiro finalista Do campeonato brasileiro Com Zete número 1 2 Cafu 3 Antônio Carlos 4 Ronaldo Meaduz e Ivan Miller fica próximo da bola Ao lado de Raí Começa Hoje voltando A equipe do Vasco Ele outra vez Vem pro campo de ataque Pra travelar com Luizinho Antônio Carlos tenta estourar Ganhou Luizinho Bateu Olha só O gol de Bebeto O gol de Bebeto Esperto na boca do gol Chute forte de Luizinho Depois de uma vacilada da defesa do São Paulo A briga dele é com pintado Se apresentou Luizinho Pediu Ficou com ela De frente pro gol Ameaçou Mandada ali É o que ele faz Que bomba Passou raspando A trave superior do Zete Raí para cobrar pela equipe do São Paulo Quem parte é Suelho Rasteiro Espalma pela linha de fundo Regis Que bola Cheia de veneno Do Suelho Eu tive pressão No primeiro lance De falta do Cafu Olha aí Um chute de longe Largou o Zete Bismarck Chega GOOOOOOOL O Dovasco da Gama Bismarck O chute de longe De novo o Zete Largando O Pelé bastante nervoso Bastante irritado O técnico do São Paulo Falta do pintado Que já tem cartão amarelo Vermelho pra ele Expulso o jogador do São Paulo Veja no replay Uma entrada por trás Ele tinha acabado De receber o cartão amarelo Quem opina Na Globo É Arnaldo César Coelho Corretíssima atuação Atitude do juiz Veja a repetição agora Ele dá um drible O pintado Atinge violentamente Por trás E tinha acabado De tomar o cartão amarelo Atingiu o jogador Bismarck Correta atitude Para o goleiro Zete E o bejoqueiro Está em campo Mas quando é que ele vai parar Insiste o Vasco Que ganha por 2 a 0 O chute de longe Cai o Zete E a bola passa Um chute perigoso Do Luizinho Aí Ergueu a cabeça Para cruzar Preferiu prender um pouco mais Acreditou Agora sim ele levanta Vamos ver o que acontece Macedo Um corte Outro mais A bola rolada Para trás O chute de palinha E o desvio E o desvio Pela linha De fundo O Vasco Sai no contra-ataque Defesa tricolor Aberta Edmundo Vem que vem Por dentro Jogou para pegar Na frente Cobertura do Ivan Se atrapalhou E o gol do Vasco Gol De Edmundo Mais um erro Da defesa Do São Paulo A fita Márcio Resende De Freitas Termina o jogo Em São Januário Vasco 3 São Paulo 0-2 Dando adeus Ao campeonato No grupo 1 Quem se classifica É o Flamengo Que ganhou Do Santos No Maracanã Por 3 a 1 E o Flamengo